Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estou aqui na Serra Gaúcha, mais precisamente na cidade de Garibaldi. Ontem fiz um pedal de Amaral até aqui em Garibaldi, fechou em 175 km, um pedal bem cansativo, bastante subida, calor, mas tudo que já estava previsto no script. Hoje um pedal regenerativo, vou aproveitar para ir até Montebello do Sul. Dá 20 km de Garibaldi até lá, então é bem tranquilo. Eu pretendo fazer hoje ou amanhã um pedal em Garibaldi, um pedal urbano, vou mostrar algumas coisas aí para vocês. E a princípio, no sábado, retornar para Amaral, também um pedalzinho numa pegada única, né? Mais 175 km pela frente. Então hoje é passear, recuperar as pernas, mostrar um pouquinho aqui da região para vocês. Não tem sol, que já é uma grande coisa, está até chuviscando um pouquinho. Sensação térmica aqui de 19 graus. Então está show de bola para o pedal. Mas acompanha aí então o pedal de hoje. Valeu! Já fiz alguns quilômetros aqui pela ciclovia, mas ao invés de seguir nela, para variar eu vou desviar da rota. Lá no final do pedal eu retorno a este ponto para chegar então até o município de Garibaldi. Vou pegar algumas estradas de terra, mas as estradas de terra aqui são um tapete, é show de bola. A estrada de terra durou um pouco. Outra vez que eu passei aqui ainda não tinha esse asfalto. A estrada de terra. E assim ficou pronto. E aí A estrada de terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa vinícola do Laurindo é uma vinícola bem famosa. E todas elas são assim, do ladinho da estrada, de fácil acesso. Então o passeio aqui vale muito a pena, tanto de bike, moto, carro, de qualquer jeito. Galera, cheguei aqui então na estrada principal aqui do Vale dos Vinhedos. O vale é formado por três municípios, Bento Gonçalves, Garibaldi e Montebello do Sul. Então vamos seguir por essa estrada até Montebello do Sul. Vamos ver o que a gente vai encontrando pelo caminho aí. O caminho é bem sinalizado, tem placas sempre indicando os vários restaurantes, vinícolas, enfim, os principais atrativos aqui da região. Vamos lá, acompanha aí! Este é o Centro Comercial Parque dos Vinhedos. Aqui tem farmácia, tem lojas, restaurante, então ele conta com uma boa estrutura aí para quem estiver passeando aqui pela região. Este é o Cave do Sol. Aqui também tem a Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, AUX. Lá no alto se encontra o Esparto Vinho. E aqui do outro lado da rodovia, é possível ver as primeiras barreiras, encontra-se a vinícola Miolo, também uma vinícola muito famosa. Seguindo, encontramos o Cave de Pedra, mais um grande atrativo aqui do Vale dos Vinhedos. Como eu falei anteriormente, o que não falta aqui são placas de sinalização. Você pode vir para cá tranquilo que você não vai se perder. Outro detalhe é que, se você prestar atenção, não tem praticamente acostamento. Mas o pessoal que transita por aqui sabe que muitos ciclistas passam na região, então eles procuram respeitar, dar sempre o devido espaço aos ciclistas. Então podem vir sem medo de pedalar aqui no Vale dos Vinhedos. Galera lá no fundo, naquele paredão, naquela rocha, é o Parque Gasper. Eles têm uma série de atividades feitas junto à natureza. Não conheço pessoalmente aí, mas o local é famoso, muito bem comentado. O município de Bento. Um pouco mais à esquerda ainda no território de Bento, então o Parque Gasper. E estou logo chegando aqui, então, no município de Montebello do Sul. Aqui à esquerda, você vai a Santa Teresa, é pertinho. É fácil de ir, são apenas 14 quilômetros. O difícil é retornar. Porque esses 14 quilômetros que tu faz para ir, tu pega os mesmos 14 quilômetros para voltar, praticamente só subindo. Então quem sabe em outra oportunidade, com as pernas em melhores condições, a gente vai lá fazer um videozinho para vocês também. Estão chegando em Montebello do Sul hoje. Estão chegando em Montebello do Sul hoje. Estão chegando em Montebello do JULI. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando agora em mais uma vinícola, essa também muito conhecida, Vinícola Aurora. Galera, são tantas vinícolas, tantos atrativos aqui no Vale dos Vinheiros, que em apenas um dia você não consegue visitar todos. Para você vir com calma conhecer todas as vinícolas, todos os lugares, eu não sei se em dois dias você consegue. Agora retomo então o caminho para Garibaldi. Se eu fosse reto, logo logo sairia na BR-470, muito próximo então do pórtico de Brent Gonçalves. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Essa rua é a direita, então é onde entrei antes, onde dei início então esse giro aqui pela Vale dos Vinheiros. Agora sigo pela Ciclovia até o centro de Garibaldi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, finalizando então o pedal até Montebello, retornando a Garibaldi, fechou em 43,5 km, saiu a temperatura e estava em 19 graus, agora chuviscando caiu para 16, então está show de bola, bem agradável aqui a temperatura para um pedal, amanhã de manhã pretendo fazer um pedal aqui pelo município de Garibaldi, mostrar alguma coisa aí da cidade aqui do centro histórico para vocês. Obrigado por curtir o canal, valeu! E aí